Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui o próximo vídeo do meu canal. Posso? Hã? Que bom. Ai meu Deus do céu. Deixa eu gravar caramba. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Sala Online. E hoje a brincadeira é muito fácil na realidade, muito tranquila. Mentira, é bem difícil. Bem difícil mesmo. Bom, nós iremos ler três histórias de três embaixadores do time, histórias engraçadas. E teremos que adivinhar de quem são essas histórias e depois a gente vai ficar sabendo qual é a história e vamos reagir aí, vocês vão ver como que nós ficaremos, se nós ficaremos surpresos em saber ou não de quem é a história, ok? Eu vou começar aqui com a primeira história para vocês. O que muita gente não sabe é que eu sou uma pessoa muito traquina. Hum, uma pessoa muito traquina, hein? Desculpa que eu acho muito engraçada essa palavra, traquina. É muito antiga. Ou nome de bolacha, né? Biscoito para quem preferir. Sou muito traquina porque tenho intimidade. Então eu tive uma brilhante ideia quando apareceram dois sapos em casa. Resolvi levar para a escola. Chegando lá, resolvi jogar um sapo dentro da mochila de um menino e o outro da mochila de uma amiga. Quando chegaram em casa e viram o sapo, eles mandaram foto do sapo. Eles continuavam vivos e pulando para lá e para... Eu não sei, eu não sei sinceramente o que falar dessa história. E eu não tenho a menor ideia, a menor ideia de quem tenha falado isso. Não tenho a menor ideia. Nem passa pela minha cabeça quem que foi. Deixa eu ir aqui pela... Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, eu tenho o rosto das pessoas que provavelmente sejam... Olha, eu acho que isso... Traquina. Quem falaria traquina? Cara, eu não consigo saber quem falaria traquina aqui. Eu vou chutar a Juliana. A Ju. A Jujuba, tá bom? A Juliana. Eu vou chutar que ficou a Jujuba. Tá? Desculpa. Eu não converso muito com a Jujuba, a gente não tem muita intimidade. A gente trabalha junto, se cumprimenta, tudo bem. Mas eu não tenho muita intimidade. Talvez seja ela, porque é uma pessoa que eu jamais imaginaria fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que essa primeira história é dela. Tá bom? Vamos ver se eu acertei. A outra história. Já sei mais ou menos o que pode ter acontecido, hein? Na hora do pedido, a moça me perguntou se eu queria quente ou fria. E eu, inocente, respondi que iria bem quente. Eita ferro. Na hora que comecei a degustar, eu quase... Hum, degustar é que palavra difícil, hein? Na hora que comecei a degustar, eu quase desmaiei de tanto apimentado que estava o acarajé. Fui perguntando à moça por que de estar tão apimentado. E ela falou, a senhora pediu bem quente. Olha, essa história é bem comum. Já vi muitas pessoas contarem essa história da pimenta aqui na boca. Que realmente aí, né, na Bahia, se você pede uma pimenta, viu, nega? Você pede uma... Desculpa, os baianos não gostam de imitação da Bahia. Porque eles dizem que é muito estereotipado. Então eu não vou fazer assim não, tá? Mas um beijo pra minha amiga Virginia Bahia. Alô, Bahia! Vamos lá. Essa história da Bahia do acarajé não pode ser uma baiana, né? Não pode ser uma pessoa que é da Bahia. Eu acho que é a Brenda. Talvez seja a Brenda. A Brenda, a Brenda. A Brenda é uma pessoa que eu acho que não sabe uma coisa dessa, por exemplo. Não sei por que, Brenda. Eu acho que você não saberia o molejo da Bahia, entendeu? Então eu acho que é você. Vou chutar que é a Brenda. Vamos para a última história. Última história. Última história agora. A história... A história, né? Vamos pra história, a última. Perceber que esqueceu de levar a carteira num jantar com as amigas, com o boy e até sozinha? Quem nunca? Nossa! Eu esqueci a carteira várias vezes já. Assim, eu sempre dei muita sorte de ser com pessoas que eu já tinha intimidade. Mas... E também já esqueceram muito a carteira comigo também. Eu não vou falar nomes. Não vou falar nomes. Mas meus amigos sabem quem são essas pessoas. Que esquecem a carteira também. Sempre. E é bem constrangedor isso. Agora, quem pode... Quem pode ter esquecido a carteira? Deixa eu pensar uma pessoa bem esquecida aqui. Eu acho que pode ser a Suzane. Eu acho que pode ser a Suzane. Talvez seja a Suzane. Não sei porquê. Acho que a Suzane pode ser uma pessoa meio esquecida. Desculpa, Su. Eu acho que é você. Eu acho que é você. Tá bom? Vamos ver se eu acertei? Meu Deus, agora vem a resposta, hein? Produção. Vem me ajudar aqui, produção. Produção. A primeira história é da Daisy Farquille. Foi a Farquille que fez isso? Meu Deus do céu, hein? Você é uma pessoa traquina, hein? Eita, ai, que coisa, rapaz. Nunca ia imaginar. A segunda história do Acarajé Apimentado da Bahia foi a Dani Santos. Ei, Dani! A Dani é minha amiga, amigona. Um beijo pra você. E a última história, quem esqueceu aí de levar a carteira foi a Carol Pinheiro. Então, eu errei todas aí. Não acertei quase ninguém. E é isso. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, conheça o canal dessas pessoas que eu falei pra vocês aqui no vídeo. Todas são minhas amigas. Todas eu tenho um carinho muito grande. Desejo sucesso pra todas. Se inscreva no canal delas, no canal do Salon Line, que também vai estar aqui na descrição. Vai estar em todos os lugares aí. No meu canal também. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar. É muito importante que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe com todo mundo. Vamos fazer um mutirão de like aí que a gente gosta muito. Beleza? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Valeu!